Que sol, dá 40 graus a fora no calor de rachar Tô suando nas dobrinhas, que de assim não dá Tô precisando de uma praia para refrescar, e agora? Dona chegou, chupi, chupi no congelador Dona chegou, se você falar que vai eu vou Dona chegou, traz a pá o balde e o regador Dona chegou, oh Oh, you saw Despreguiça com os seus olhos pra tocar no mar Trazem onda, alegria, explodir no ar Esse clima de magia, vem pra te lembrar que agora Dona chegou, chupi, chupi no congelador Dona chegou, cheirinho de mar e protetor Dona chegou, praia, sol, areia e o calor Dona chegou, oh Oh, meu povo, na minha terra eu não sei goste de chupi, chupi não Dá luz aí pra gente, o que que é isso, meu filho? Chupi, chupi, geladinho, sacola é din-din-gelinho Dona chegou, chupi, chupi no congelador Dona chegou, se você falar que vai, eu vou Dona chegou, traz a pau, o balde e o regador Dona chegou, oh, oh, oh Dona chegou, chupi, chupi no congelador Dona chegou, cheirinho de mar e protetor Dona chegou, traia, sol, areia e o calor Dona chegou, oh, oh, oh Dona chegou, oh, 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 oh comBoom